Saudades do PT, do Joel C, do GP, lembranças do Russão, Borracho e o Rodrigão Essa saudade do gatim nunca mais vai acabar, é por isso que agora nós vamos nos vingar Que saudade dos coleiros, do Michim, do mano nego, na memória vai ficar Mano Nino JK, eu tô falando do Paulinho, que era a disposição Fechava no bonde do Zé Gordo, firma do Parque União, pra falar de saudade Tenho que me lembrar dos amigos que se foram e que nunca vão voltar Não posso me conformar com essa situação, essa é a hora da vingança de todos os irmãos Saudade do mano Borracha, ele era nosso irmão, mas agia no certo, fechava no bonde, o moleque era bom Se uma lágrima cai do meu rosto, foi a saudade que bateu Nosso mano nos deixou e foi morar junto com Deus Eu não posso aceitar toda essa ajudaria Saudades do Russão, do Manadrenalina Tá batendo uma saudade de vocês Os vermes safados vão pagar pelo que fez Não há maneiras de expressar toda a saudade que o mano deixou Agora nós vamos nos vingar pelo sofrimento que ele passou O Parque União tá cheio de ódio, só G3 acatromado RL prevalece, é só moleque revoltado E agora se liga no meu papo, resistimos a ocupação É o crime organizado no Parque União Mas nós tem tropa de soldado, tem armamento pra guerra Nós não foge do conflito, se tentar você já era O nosso bonde é cheio de ódio, é a vingança dos irmãos Os vermes vão se lembrar, eles vão se lembrar Os vermes vão se lembrar o motivo do rajadão Saudade do Mano Borracha, ele era nosso irmão Mas agia no certo, fechava no bonde, o moleque era bom Se uma lágrima cai do meu rosto, foi a saudade que bateu Nosso mano nos deixou e foi morar junto com Deus Eu não posso aceitar, toda essa ajudaria Saudades do Russão, do Mano Adrenalina Tá batendo, mó saudade de vocês Os vermes safados vão pagar pelo que fez Tá batendo, mó saudade de vocês Os vermes safados vão pagar pelo que fez Tchau, tchau 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 Tchau